Eu não sabia que você tava aí, mas com certeza você ouviu tudo que ela falou, acho que procede tudo que você flagrou os dois, ela e esse tal de Tiago, teu vizinho, nessa situação, né? Eu acho que é uma situação, por mais que a gente diga, ah, como eu disse, não tô aqui pra julgar, mas, seja a mulher flagrar o marido, seja o marido flagrar a mulher, o namorado, o noivo que for, o parceiro, é complicado, é complicado, né? Mas, se você veio é porque você quer ouvir pelo menos alguma coisa e falar alguma coisa, né? Sim, sim, então, é... Fala pertinho do microfone pra gente ouvir. Faz dez meses, né, que a gente se separou, eu peguei, depois que eu vi aquela cena, a gente discutiu, eu, indignado, saí de casa e voltei pra casa da minha mãe. Então, esses dez meses, eu tô ali, pensando, refletindo, mas aquela imagem eu não consigo tirar da minha cabeça. Você não tira da cabeça? Não tira da cabeça. Eu imagino. Bom, eu quero dizer pra você, Iara, que tá aqui à sua frente, a produção trouxe, conseguiu convencer o Fernando de vir ao programa, conversa com ela. Eu tô bastante aliviada. Abre teu coração, abre teu coração, você não queira falar, olhando nos olhos dele. Olhar pra mim, sabe, eu sei que é difícil você olhar pra mim, depois de tudo que aconteceu, eu acho que, na verdade, eu não sei nem o que falar direito pra você, sabe? Eu gostaria que você entendesse também, não que você justificasse, mas que você levasse em conta esses três anos, sabe? Fora o que aconteceu, o que te impediria hoje de voltar pra mim? O que, então, o que acontece? Você sabe que eu trabalhava bastante pra te dar do bom e do melhor. Eu também trabalhava, a gente se ajudava um ao outro. Mas, o que você devia ter feito? Você devia ter chegado em mim, devia ter conversado comigo. Você num momento nenhum, você chegou a conversar. E aí, então, você, tipo assim, não sei se foi o momento, o que aconteceu, mas aquele dia, tipo, quando eu cheguei e eu peguei, eu, tipo, uma imagem que eu não consigo tirar da minha cabeça. Eu sei que é um trauma e isso não vai estralar os dedos e tirar tudo aquilo da sua mente, né? Mas, olha, antes de mais nada, eu queria que você valorizasse a mulher que você teve, sabe? Eu sei que eu não conversei propriamente disso com você, mas eu conversei de outras coisas, sabe? Eu conversei que você tava frio, que você tava distante, sabe? A gente tava convivendo mais, eu entrei em home office na pandemia, né? Então, eu entendo que a convivência pode ter quebrado aquele clima, mas você também poderia, sabe, apimentar a relação. Porque eu sempre me cuidei pra você. Eu sempre me arrumei, fiz academia, sempre cuidei da sua alimentação. E eu queria que você me valorizasse como mulher, sabe? E não colocasse só isso em conta. Muitas vezes você sobe tanto o seu ego, assim, sabe? E não quer dar o braço a torcer porque os amigos vão falar, os amigos vão pensar. Mas, poxa, e eu, sabe? E o que a gente teve junto? É em quatro paredes, não tem amigo, não tem o resto. É a gente lá. Então, durante esses dez meses, eu pensei bastante. E falar a verdade pra você, pra você ser bem sincero. Depois de tudo que eu vi, a gente, sei que a gente viveu bastante coisa junto. Nossa história foi bonita. Você entendeu? Foi uma coisa, assim, que... Difícil. Tá nervoso, tá tenso. É normal, é normal. Tá tenso. Eu entendo, cara. Eu entendo. Não quero explorar teu lado emocional, jamais. Não é o meu objetivo. A gente nem obriga as pessoas virem. Você entrou porque, realmente, com certeza, você quis. Mas, ninguém obriga, acredito que não. Alguém obrigou você a entrar? Não. Não, ok. Então, isso é importante saber. Acho que ela tá aqui. Eu não sei qual é a tua decisão, não sei mesmo. Mas, acho que ela tem obrigação de saber, pelo menos, já que você veio aqui, qual é a sua decisão. Você volta pra ela, pra Yara, ou não volta? Fê, antes de mais nada, olha pra mim. Você não sente nada por mim mais? Nada do que a gente viveu é relevante hoje pra você? Olha pra mim, olha no fundo dos meus olhos, não dizia olhar. Eu sei que se você parar pra pensar, sabe, você vai ver aquela mulher que ficou três anos no dia a dia cuidando de você. Eu sei que tem mais coisas, sabe. Não é um dia que vai estragar todo o resto. E aí, Fernando, você volta pra ela, pra tua mulher? Você perdoa ela, volta ou não? Eu posso até voltar, João. Mas, a partir, tipo assim, de hoje, desse momento, assim, eu acho que, tipo assim, teria que, tipo, dialogar mais. Eu tô disposta a fazer isso. Não, mas isso ela já falou, dialogar. Agora, você ainda ama ela? Confesso pra você que sim. Então, agora, lógico, o mundo, infelizmente, seja pra homem, pra mulher, é difícil, quando tem uma traição, a pessoa perdoar. Mas o homem, nesse caso específico, ele tem um comportamento mais do que os outros vão dizer. Mais do que ele tá sentindo. Mais do que os outros vão dizer. Eu entendo. Não é fácil. Pimenta no olho do outro é refresco. Exato, João. É. Agora, então, mas, se você ama ela, você quer arriscar. Diálogo, todo casamento tem que ter. Isso independe de traição ou não. Diálogo tem que ter. Isso eu acho que tem. Se não, é melhor nem estar junto. Agora, se ela propõe a ter diálogo com você, você volta pra ela, então? Por favor, Fih. Eu volto. Maravilha. Abraça a tua mulher aí. Beijo a tua mulher. Viva o amor. Beijo.